Música Deve ter o coração Pra que santa ela seja Eis amor, minha vocação Tô melhor ou mais, meu bem Tudo aprende, tudo alcança Usa o coração da igreja Em meu peito Serei o amor Sejam bem-vindos todos, meus irmãos, minhas irmãs Devontos de Santa Terezinha, aqui de Boa Esperança Moradores da Vila Neuza, onde Santa Terezinha é a patuleira E também os moradores das comunidades vizinhas Que vieram celebrar conosco a festa desta Santinha Cada Música 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 Posso, tudo posso Naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo Vai me fazer desistir Quero, tudo quero Sem medo entregar meus projetos Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou pra mim E alistar Vou perseguir Aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Vou me lembrar E realizar E realizar Um sonho mais lindo que Deus sonhou Oh, 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 oh Em meu lugar está Em meu lugar Na espera de um novo que vai chegar Vou persistir Vou persistir Continuar Continuar A esperar E crer E mesmo Quando a visão Se induva E o coração Só chora Mas na alma A certeza Da vitória Se damn E o coração Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto